Oi gente, tudo bem? Como foi o final de semana de vocês? E a Páscoa? Foi tudo tranquilo? Foi tudo maravilhoso? A família reunida? Eu espero que o final de semana de vocês tenha sido incrível e muito abençoado. Mas cá estou eu, nesse início de semana, trazendo mais uma dica incrível, baratexi, que você vai amar. Então não esqueça de cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo, já que a dica de hoje é de um perfume que é parecidíssimo com um perfume que está muito caro atualmente. Porém, esse inspirado, esse contratipo, ele é muito, mas muito parecido. Só que tem uma fixação menor, lógico, já que o importado, na minha pele, dura praticamente 24 horas. O perfume gruda. E a versão que eu trago para vocês fixa, em média, pelo menos em mim, cerca de 7 a 8 horas. Mas vale super a pena, já que custa menos de 80 reais. Isso mesmo. Eu encontrei ele, gente, quando eu estava pesquisando, porque o meu eu comprei no Mercado Livre. Ele estava 80 reais, mais ou menos. 80 e um trocado. E aí, quando eu fui pesquisar, porque eu sei que muita gente não gosta de comprar no Mercado Livre, eu encontrei ele no site Giro Ofertas. Que eu vou aproveitar e vou deixar o link do site aqui embaixo, para você poder ir lá e adquirir o seu. Já que, hoje, quem está na Berlinda, é o perfume Silver Light, da marca Lin Yang. Essa é a embalagem dele de acrílico, super diferente, tá? Esse é o frasco, ó. Também super diferente. Imita aí uma nave espacial. Mas eu gosto dessa embalagem. O frasco é fosco, o líquido é um tom de azul acinzentado, bem diferente. E ele é parecidíssimo com o Angel, de Thierry Mugler. Esse daqui fixa na minha pele em torno de 24 horas. Gruda. E esse da Lin Yang, em média, de 7 a 8 horas. Então, vale super a pena. É parecido. Tem uma fixação boa. Então, dá para segurar numa festa, num evento. Você não vai decepcionar. Você vai chamar a atenção. E eu acho que é uma dica muito boa para quem quer economizar. Não quer gastar com o Angel, compra essa versão que vale super a pena. Tá? Então, ó. Você encontra Silver Light, da marca Lin Yang, lá no site Giro Ofertas ou no Mercado Livre, caso você compre e não tenha problema em relação a isso. Tá bom? Então, eu espero que você tenha amado essa dica. Esse vídeo bem pequenininho, bem curtinho, indo logo direto ao assunto. Fiquem com Deus e até o próximo. Ah, sim. Tá aí. Que cheiro tem o Angel? Gente, ele é uma mistura de chocolate amargo com pacholi. Então, ele é um doce amadeirado. Só que na minha pele o pacholi se destaca mais. Só que tem outras peles que o chocolate, a baunilha, enfim. Isso varia de pessoa para pessoa. Então, se você quer ter mais ou menos uma noção, ele é uma mistura de doce com amadeirado. Tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.